Existe uma crise sísmica em Portugal? Vários sismos foram recentemente sentidos em Portugal e nas Ilhas dos Açores. Vamos ver a situação atual na região autónoma dos Açores. O arquipélago dos Açores é de origem vulcânica. O maior vulcão é o do Pico, com 2.351 metros de altitude. Todas as nove ilhas apresentam vulcões inativos. No entanto, em 2022, o vulcão da Ilha de São Jorge e o da Ilha Terceira começaram a apresentar agitação sismica e fendas ou deformações à superfície. A atividade sismica no vulcão em São Jorge decresceu. O alerta sismo ao vulcânico, que esteve em V4, próximo da erupção, passou para V3, atividade elevada. E agora encontra-se em V2, atividade moderada, tranquilizando um pouco os habitantes da ilha. Foram vários os sismos sentidos no dia 25 de setembro na Ilha Terceira. Dois deles de grau 4 na escala de Riester. A Ilha Terceira mantém, por agora, o alerta sismo ao vulcânico em V2, atividade moderada. Os recentes sismos sentidos junto da superfície poderão elevar o nível de alerta caso continuem. As autoridades aumentaram a vigilância vulcânica na Ilha Terceira e instalaram mais sistemas de monitorização do vulcão de Santa Bárbara. Sete das nove ilhas dos Açores ficam situadas na placa tectónica dos Açores. Localiza-se entre as placas euroasiática, norte-americana e africana. O deslocamento das placas em diferentes direções originam abismos e ilhas. Os sismos ocorrem nesses locais. Crise sismica em Portugal No próximo vídeo iremos ver a situação em Portugal continental, onde vários sismos também foram sentidos ao longo do mês. CRIGEC'A 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 A CIDADE NO BRASIL